Música Troca ali uma ideia com o Bandeirinha, com o Fábio Pereira Vem pra cobrança, Chiquinho, cobrança fechada Autorizou o Rafael Traces, Giancarlos explodiu na barreira Ela voltou, Brian pé direito Escanteio, desvio no meio do caminho, escanteio, Jordan tava nela também Veja de novo o chute Tentativa de cruzamento, a bola desviada, Hereda brigando por ela Hereda levou vantagem, chegou a linha de fundo, tentou o toque pra trás Gol do Náutico, Chiesa 18 minutos de jogo, primeiro tempo na Arena de Pernambuco, tá aí Situação nunca vivida pelo Santos, essa de estar aí na última rodada Correndo risco de rebaixamento em Ricardinho, que situação do Santos Olha só que passe pra trás do Derley pro Chiesa de presente Jordan! Jordan defendeu! Cara a cara com o Chiesa Ele joga aqui atrás pro Giancarlos Defendeu Jordan, deu rebote o goleiro do Santos, a bola veio quente Eric, ele contra Eduardo, rolou pro Hereda, recebeu, bateu em cima do Breno Calixto Ela volta pro Eric, já tirou a marcação do Eduardo De novo, bateu, colocado, mandou pra fora Fiz 1x0 no primeiro tempo, Giancarlos, Jordan acompanhou, deu um soco esquisito Bola ainda viva na área do Santa, tentou tirar, Digão, pênalti! Pênalti em Bryan! Pênalti cometido por Digão, cartão amarelo pro lateral do Santa Digão cometeu o pênalti Vai pra bola Chiesa, já tem oito gols no campeonato Chiesa partiu pra bola, pé direito pro gol! Gol! Gol do Náutico! Olha o Eric fazendo a jogada, abrindo lá na esquerda Bryan recebeu dentro da grande área, limpou, clareou, bateu, Jordan! Bryan deixou pro Vinícius Eric na área, ajeitou, bateu, defendeu, Jordan! Cal, pelo alto cruzamento, e o gol! Gol do Santa! Do Afogados também nos pênaltis É Augusto César é quem cruza pra entrada da grande área Michael Jackson tocou pro França! Amanda, por cima! Tchau, tchau.